Olá galera, espero que seja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo a carteira do canal. É um quadro que eu criei quando eu criei o canal em janeiro, para mostrar para vocês, ou pelo menos tentar mostrar como que o mercado de criptomoedas funciona com os investidores, já que a gente vê notícias aí na TV aberta de lucros expressivos de 1.000, 2.000, 3.000% ao ano. Então vamos ver realmente se o mercado pode trazer esse ganho. Mas é claro que tem sim alguns ativos que podem trazer esse ganho, mas a longo prazo. Às vezes a pessoa entra ali no momento certo e tem esse ganho no curto prazo, mas a maioria dos ativos dão bons ganhos a longo prazo. Então eu criei esse quadro na tentativa de mostrar como que realmente o mercado de criptomoedas funciona, já que também vemos aí notícias sobre pirâmides financeiras, golpe relacionado a Bitcoin, e principalmente o Bitcoin, já que é a criptomoeda mais falada em relação ao mercado de criptomoedas. E também é para mostrar que você mesmo pode fazer os seus investimentos. Você não precisa depender de terceiros para fazer seus investimentos. Porque às vezes você coloca seu dinheiro na mão de uma pessoa e sabe-se lá se essa pessoa investe em bons ativos, se está investindo o seu dinheiro ou se você não caiu na pirâmide financeira ou num golpe. Então isso aqui é a tentativa que eu tenho de mostrar para você que você mesmo pode fazer os seus investimentos. Assuma o risco, assuma a responsabilidade pelo seu dinheiro. Lembrando, gente, eu utilizo aqui a minha plataforma Mercado, o Bitcoin, mas você pode utilizar também qualquer outra plataforma. Eu utilizo essa plataforma porque acho que tem uma forma mais didática de mostrar para vocês como que andam os meus rendimentos e os meus investimentos. Lembrando também que não é aconselhável deixar o seu dinheiro parado na corretora de criptomoedas, já que a gente vê notícias também de fraude de corretoras saindo com o dinheiro de todos os investidores. Está correndo muito isso aí no mundo afora. Não só aqui no Brasil também tem histórico dessas coisas de fraude, mas no mundo afora também anda tendo esse tipo de notícia. Então é meio complicado. O mercado ainda carece de alguma regulamentação. O mercado também é muito volátil. Talvez você pode ter bons ganhos e boas perdas em curto espaço de tempo. Então tem que ficar atento ao que anda acontecendo. Também não tem notícias de hackers hackeando até carteiras offline, que é uma coisa que na teoria é considerada mais segura. Então guardar as criptomoedas é algo bastante complicado. Então tem que estar ciente que tem esse risco. E aqui está, galera. Eu invisto R$200 por mês, como eu venho falando para vocês. Tem uma playlist aqui só do quadro de investimento, desde quando eu comecei, para vocês acompanharem realmente o desenvolvimento dessa carteira. Então já tem sete meses de canal, então tenho R$1.400 investindo. Apesar da alta volatilidade, das quedas, das correções, ainda estou no lucro de R$119. O último vídeo, se não me engano, estava pau a pau. Não ganhei nem perdi. Estava lá com meus R$1.400 de patrimônio. Agora o mercado parece que deu uma subida um pouco e já estou com R$100 de lucro. Lembrando, gente, cada um tem um jeito de investir. Não existe um jeito certo ou errado. O importante é você estar ganhando dinheiro e não perder dinheiro para o mercado. E aqui estão os ativos que eu invisto. Eu invisto no Litecoin. Lembrando que eu coloquei R$235 em Litecoin. Então está me dando um prejuízo de aproximadamente R$60. Coloquei R$400 em XRP, um ativo que eu considero de alto risco. E gosto do projeto, gosto da empresa Ripple. Por isso que eu invisto no ativo. E está me dando um lucro de R$21, já que eu investi R$400 nele. Eu coloquei R$400 em Tiles também. Está me dando um lucro de R$209. E eu coloquei R$100 na Inge. Foi minha última aquisição. Coloquei R$100 na Inge. Ah, Arthur, você investe R$200 por mês. Por que você colocou R$100 na Inge? Porque no último vídeo, galera, o Litecoin e a Team Link estavam me dando prejuízo. Então eu coloquei R$50 no Litecoin e coloquei R$50 na Team Link para melhorar o preço médio. Então eu coloquei R$100 em Inge. Está me dando um lucro de R$9. E coloquei R$250 na Team Link. Está me dando um prejuízo de aproximadamente R$50. Então aqui são esses ativos. Eu diversifico o meu investimento na tentativa de proteger o meu patrimônio. Claro que a diversificação demais também pode atrapalhar a rentabilidade da carteira. Mas só que você protege o seu patrimônio. Porque se eu tivesse colocado tudo em Tiles, provavelmente eu estaria com bons ganhos no meu patrimônio. Só que não. E se eu tivesse colocado tudo em Litecoin, provavelmente eu estaria com um bom prejuízo em meu patrimônio. Ou tudo na Team Link. Então por isso que é importante, eu acredito, a estratégia da diversificação para proteger o dinheiro que você investe. Às vezes você não tem um lucro tão expressivo como você quer, só que você também protege o seu patrimônio. Eu tenho aqui 2.3 Team Link, eu tenho 476 Tiles, tenho 15 Yen de Coins, 0,27 Litecoin e 135 XRP. Mesmo você não tendo R$200 para investir, que eu coloco esse dinheiro para mostrar, que você pode ter investido também com R$50, com R$100, com R$150. É um valor considerável para tentar alcançar um patrimônio a longo prazo. Vamos ver se realmente eu vou conseguir alcançar o patrimônio que eu desejo, investindo só R$200 nessa carteira e nesses ativos. Lembrando que o mercado Bitcoin tem poucas criptomoedas, poucos tokens, poucos projetos aqui para investir. Tem corretoras internacionais que tem muito mais tokens. Só que os tokens, os ativos que o mercado Bitcoin coloca, parecem ser ativos com bons fundamentos. Talvez traz uma segurança a mais para o investimento. Lembrando, gente, também que o vídeo não é recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. Então, está aí, galera. Essa é a minha carteira que eu mostro para vocês no canal, para a gente ir acompanhando o desenvolvimento dela de acordo com o mercado de criptomoedas. Estou pensando em fazer um novo quadro em que eu vou investir R$200 no mercado de ações para comparar com o mercado de criptomoedas a rentabilidade. Lembrando que o mercado de ações já é um mercado mais estabilizado, mais regulamentado, mais seguro. Então, aí eu vou tentar trazer esse quadro, talvez, no mês que vem, em que eu invisto R$200 por mês também no mercado de ações. E vamos comparar a rentabilidade das duas carteiras. Lembrando que tem vários fatores que podem modificar os investimentos, principalmente os ativos que a gente investe de acordo com o risco da carteira. Então, está aí. Os investimentos é assim que eu faço e tento mostrar para vocês. Lembrando também, galera, que cada um tem o seu jeito de investir. Não é certo nem errado. Tem gente que não gosta dos ativos que eu invisto, gosta de outros ativos e sempre aconselho vocês a fazerem pesquisas, estudos. Não é porque eu invisto nesses ativos que vocês têm que investir também. Estude o mercado de criptomoedas, estude os ativos, vê qual ativo vai de acordo com os seus fundamentos e daí você coloca o seu dinheiro, aquele dinheiro que você pode dormir e deitar na cama, na sua cabeça, no travesseiro, tranquilo, sem perder uma noite de sono de estar aquele dinheiro lá, trabalhando para você e tendo algum risco de perder também. Todo mercado tem o seu risco. O mercado de ações é arriscado também. O mercado de criptomoedas também tem o seu risco. Então, é sempre bom você estudar muito o que anda acontecendo no mundo e no mercado, principalmente criptomoedas, para você fazer os seus investimentos. Então, está aí esse quadro. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa de curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.